Oi pessoal, tudo bem? Sou o Zé Marcos. Você acha aí? Zé, a CBM sempre está na moda, né? Mas aí você vê fala, comissão valor imobiliário. Acho que vale explicar o que é valor imobiliário. Boa, Zé. Então vamos pensar na terminologia da palavra, né? Valor imobiliário. Valor significa valor, é algo que tem preço. Imobiliário é algo que tem mobilidade, que pode ser vendido, transacionado, negociado aí no mercado. Simples, né? Ah, mas é muito simples, né? A gente precisa dar uma definição para falar uma coisa científica e tal. Então vamos ser mais específicos possível. Então vamos citar a lei das S.A.s. Então, definição de título e valor imobiliário está lá no artigo 2º da lei 63.85.76. Então, fiz minha lição de casa. Vou ler para vocês o que diz. São valores imobiliários quando ofertados publicamente quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultantes da prestação de serviços, cujos rendimentos adiverem o esforço do empreendedor ou de terceiros. Você está muito sofisticada. Faz um resumo, vai. Vamos falar um resumo. Então, resumindo. Títulos e valor imobiliário. Eles têm que ser títulos ou contratos de investimento coletivo. Eles têm que ser ofertados publicamente, junto ao público em geral, a gente, por exemplo. Eles têm que oferecer direito de participação, parceria ou remuneração. E os rendimentos que você, do investidor, quando compra um título ou valor imobiliário, dependem do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, se a gente for ver, títulos e valores imobiliários são títulos e contratos que as empresas e terceiros emitem para captar dinheiro com o público em geral. É isso mesmo. Se você pensar as ações que você compra no B3, tem todas essas características que são emitidas pelas empresas. E eles oferecem remunerações. Se você pensar, tem o dividendo. E depois tem juros sobre o capital próprio. E também você tem a valorização das ações. E se você pensar debêntures. Também são emitidas pelas empresas. Principalmente agora debêntures são emitidas para algum público específico, num setor específico, por exemplo, infraestrutura, que você tem exerção de imposto e renda. Também é uma forma de você poder comprar, você receber juros. E depois, eventualmente, dependendo da empresa, você vai ter a valorização também do capital. E também, o clássico, os clássicos, que você sempre lembra. Ah, ele batiu, ele batiu. São também valores imobiliários, que tem futuro de sobre o índice, um mini contrato que você faz. Você tem opções de dólar, você tem futuro de dólares. Então, são várias coisas desses títulos que você vê aí no mercado. E outros exemplos de títulos de valores imobiliários também. Bônus de subscrição, notas comerciais, cotas de fundo de investimento. Tudo isso são exemplos de títulos de valores imobiliários. E, provavelmente, você está pensando, puxa, então é muito fácil. Tudo que é negociado na corretora, nos distribuidores, são valores imobiliários. Não é. Tem algumas coisas, não é. É, presta atenção que essa pegadinha clássica de concurso, o que a lei fala que não é títulos de valores imobiliários? Títulos públicos, né? Títulos de dívida pública federal, estadual, municipal. E também, títulos cambiais de responsabilidade do banco, sem ser debêntures. Isso daí, a lei fala que não são títulos de valores imobiliários. É, porque não são emitidos por empresas, nem por terceiros, né? Pelo governo. Então, a lei fala, isso não é títulos de valor imobiliário. Então, já que a gente está falando disso, falar brevemente sobre mercado de valores imobiliários, que é regulado pela CVM, como a gente já sabe, não perca o nosso vídeo da CVM, dá uma olhadinha lá. Mas esse mercado que liga as empresas e os terceiros que querem captar recursos com o público em geral. Então, é onde você consegue comprar ações, debêntures, uma forma de financiar o longo prazo aí da empresa. Então, quando você investe em ações, debêntures, está investindo para o longo prazo. E o risco é da contraparte, né? O risco do empreendedor é o risco do terceiro não honrar com seus compromissos e não te remunerar. E sempre contando com o CVM para fazer a regulação, né? Monitoramento, fiscalização desse mercado. Perfeito. Acho que dá para ter uma ideia aqui, que é título de valor imobiliário e o mercado de títulos e valores imobiliários. Bom, até mais então. Siga nosso canal, curta e indique para os amigos. Até mais. Tchau, tchau.